Bom, faz tudo bom gente linda e no vídeo de hoje nós vamos trolar a bombom E gente, a gente vai tirar tipo, a gente vai falar um monte de coisas e a gente vai começar a falar essas coisas pra ela Eu tô aqui com meu irmãozinho, Rodofinho E gente, estamos com 98 inscritos, faltam duas pessoinhas para a gente bater 100 Já vão colocar nos comentários os desafios que vocês querem que eu faça Eu vou fazer dois desafios que eu não bater 100 Gente, vamos começar aqui, nós estamos instalando a bombom Vamos começar de leve, com um oi, boa tarde Vamos ver se ela vai responder, gente Já enviamos Gente, ela visualizou Pai Como você está Tomou a parte do meu apertinho E gente, nós estamos aqui do computador Ai gente, como você está Tá gravando o áudio, gente A gente não pode gravar áudio Porque senão vai aparecer o áudio com a minha irmã Ela pode gravar áudio Vou perguntar uma coisa aqui pra vocês Não, não Oi gente, tem tanta coisa que eu não quero ouvir Vamos perguntar uma coisa aqui? Posso te contar Segredo? Segredo Ah, não respondeu, ok É Muito Delicado Delicado Gente, olha aqui Eu vou ter, gente Eu vou estar com um pouquinho baixo Por causa que a bombom Ela mora aqui do lado Então Ela pode, né E olha, gente Eu estou mandando É muito delicado Porque Eu vou pedir Além do namoro Que faz tempo Que eu te conheço Tempo Que eu Te Conheço Faz tempo que eu te conheço Gente, ela só responde Ok Gente, é que eu Quero Namorar Você Tudo Bem Gente, já volto Eu vou ali Digitando aqui Vou Para o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto